Fala nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de ver o que você já sabe, dá aquela moralzinha pra gente, clica aí no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa aí o sininho pra receber todas as novidades, são três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo da OneFootball, não perde tempo, cara, clica aí no primeiro link da inscrição e baixa já de maneira gratuita pra ter na palma da sua mão tudo sobre o mundo da bola. Lá tem dados, estatísticas, informação de cartola, FIFA 21, da liga que você mais gosta, do seu time do coração, conteúdo exclusivo do Bahia, já que a OneFootball tem uma parceria com o Esquadrão de Aço e várias outras coisas extremamente relevantes. Então não perde tempo, clica no primeiro link da inscrição e baixa já, beleza? Pessoal, primeira informação no nosso plantão Tricolor de hoje é sobre a reunião que aconteceu ontem de Guilherme Benetani com o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Uma reunião bem longa em que tivemos alguns esclarecimentos, principalmente sobre o planejamento para a temporada 2022. E essa primeira parte da reunião foi muito importante pra poder trazer à tona questões referentes a valores, a queda de receita, o que pode ter de ganho financeiro ao longo da temporada e pra gente poder projetar, de certa maneira, o que é que vai ser executado, o que é que vai ser feito, com o que o Bahia terá à disposição. Algumas informações foram preocupantes, mas nada que seja extremamente novo para a nova realidade do Bahia após a queda para a segunda divisão. Infelizmente, teremos uma queda considerável da receita, de 57%. O Bahia tem um orçamento previsto para a temporada 2022 de cerca de 96 milhões de reais, precisamente 95 milhões e 700 mil. E esse orçamento está dividido em 27 milhões ligados a direitos federativos de atletas, 16 milhões a direitos de transmissão, 14 milhões através do sócio torcedor, 12 milhões através de patrocínio barra marketing, bilheteria 10 milhões, loja esquadrão 9 milhões, luvas 3 milhões e outras receitas 1 milhão. Lembrando que isso daqui é uma projeção. O Bahia está levando em consideração aquilo que pode vir a acontecer na próxima temporada. E pra isso é importante que, nas metas estabelecidas nas competições que o Bahia vai disputar, que não se coloque essa meta lá na frente para poder esperar garantias financeiras através das competições e, por não atingir essas metas, acabar não conseguindo ter mais essa grana. Então, geralmente se coloca ali esse valor, esse teto de 95 milhões e 700 mil, esperando que se ganhe mais. E tomara que a gente ganhe mais, tomara que as coisas possam funcionar na temporada 2022, mas tomara que quem está à frente do Bahia hoje tenha competência que não teve em outrora para poder fazer mais com menos. Essa é a realidade do Bahia. Se era uma opção fazer mais com menos, agora é uma obrigação, porque o Bahia teve uma queda considerável de receita, de mais da metade. Outra informação que também foi uma dúvida sanada nessa reunião junto ao Conselho Deliberativo sobre a venda do Fazendão. O presidente Guilherme Benettoni falou que essa venda deve acontecer nos primeiros meses de 2022 e que ela não aconteceu até o momento justamente porque ele está procurando valores melhores, cláusulas melhores nesse contrato para poder vender o Fazendão. Essa venda já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e agora resta a gente saber se os valores serão mantidos ou vão aumentar. Então, resta aguardar porque essa venda deve acontecer muito em breve. Outra informação, plano de sócios, os valores serão mantidos. Os valores após o reajuste serão mantidos para a temporada 2022. O presidente falou aí que não é o momento e nem acha oportuno mudar os valores, ter um aumento, voltar para a normalidade. Então, o reajuste está mantido pelo menos para a próxima temporada. Era uma dúvida frequente, o pessoal sempre vinha perguntar isso nas redes sociais e foi esclarecido também nessa reunião do Conselho Deliberativo. Outro ponto importante, Luiz Henrique, lateral esquerdo, primeiro reforço do Bahia para a temporada 2022, que chegou junto à equipe do Londrina por empréstimo, tem 23 anos de idade e conseguiu ter certo destaque, depois oscilou ao longo da temporada. A gente já trouxe aqui no currículo tricolor dele os pontos negativos e os pontos positivos para a gente poder analisar. É um cara gordo, que apoia, mas que tem certa vulnerabilidade ali no aspecto defensivo. Isso fez até com que ele jogasse em outras posições, como meia-esquerda, como ponta-esquerda. E o presidente Guilherme Berentani falou que Luiz Henrique vem com o salário dentro da realidade do time de transição do Bahia, que vai atuar nessa equipe de transição ao longo do Campeonato Baiano e que depois vai integrar a equipe principal. Inclusive, sobre o time de transição, o Bahia vai contratar menos para essa temporada. Contratou de maneira excessiva na última, principalmente. Vai utilizar mais as divisões de base e mais jogadores do time de transição tendem a compor a equipe principal. Deu ali um parâmetro de cerca de 10 atletas. Então vamos ver o que é que vai acontecer e torcer para que o time de transição tenha bom resultado, tenha êxito e Luiz Henrique jogando nessa equipe também. Para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, uma informação muito importante sobre uma entrevista que aconteceu ontem lá no canal do Nicola, do jornalista Jorge Nicola, com o diretor de investimento da XP, que falou sobre Cruzeiro, Botafogo e mencionou o Bahia. Pedro Mesquita trouxe à tona algumas questões importantes, inclusive essa live é bacana para a gente poder entender um pouco melhor as SA, a SAF, essa PL que foi assinada em agosto e outras coisas mais nesse processo de clube se tornarem clube-empresa, que tem sido uma realidade, querendo ou não, do futebol brasileiro. E ele menciona o Bahia, junto com Cruzeiro e Botafogo, para poder falar sobre algum tipo de acerto, de acordo, de diálogo avançado, para que o Bahia possa pular essa etapa e passar a se tornar em algum momento um SA. Bom, o presidente Guilherme Benetani aproveitou o incêndio na própria reunião do Conselho e até falou que existe diálogo, que existiam reuniões, existiram reuniões, existiram conversas, mas que não tem nenhum tipo de martelo batido, que não tem nada, absolutamente nada, definido no momento, tá? O Pedro Mesquita, ele também menciona outras equipes, ele fala que existe uma busca com relação a outros times, outras agremiações no futebol brasileiro, mas só para poder trazer à tona aqui exatamente o que o Benetani falou, ele disse, reuniões foram muito mais de ouvir do que falar, a gente sabe que o processo é longo e cuidadoso, que tem que ser analisado e discutido, não tem absolutamente nada, nenhum encaminhamento, e ele também disse, me surpreendeu bastante essa fala, não temos nada assinado com a XP, apenas um convite em duas reuniões, comparecemos, tá? Então, até o momento, nada, mas é importante porque, onde a fumaça é fogo, a gente ouve o que o diretor da XP falou sobre o baile. Então veja aí agora. Pedro, com quem você já conversou além de cruzeiro e Botafogo, cara? Eu quero saber assim, quais são os próximos passos de clubes no Brasil? Porque a gente tem o América e o Atlético Paranaense também caminhando, né? Nesse sentido. E o América e o Atlético, na teoria, eles, num momento diferente do Cruzeiro e do Botafogo, o Cruzeiro e o Botafogo bateram no fundo do poço e aí decidiram, entenderam que era necessário mudar, né? O América e o Atlético Paranaense, não. Eles têm uma outra governança, um outro estilo. Mas e o São Paulo e o Corinthians e o Flamengo e o Palmeiras, o Grêmio Internacional? Esses clubes, como é que você tem sentido a reciprocidade desses caras, a receptividade? Vai demorar? Me explica aí, como é que vai funcionar, meu? Eu acho, é o seguinte, dos grandes, existe uma resistência até desconhecimento, muitas vezes até legítimo por parte do Conselho de saber o que é isso. Cruzeiro e Botafogo foi muito, olha, não temos opção, vamos fazer. Eu acho que os outros clubes naturalmente com o sucesso das transações de Cruzeiro e Botafogo vão ser pressionados pela própria torcida para que eles possam seguir um caminho. Eu vejo menos os grandes clubes que têm mais receita hoje se movimentando, vejo talvez outros clubes podendo se movimentar, mas efetivamente a gente está aqui trabalhando hoje para Cruzeiro, Botafogo e Bahia, tá? Bahia está na conta aí, que é um grande clube do Nordeste Brasileiro com uma torcida muito bacana. Agora, os outros clubes não tem nada, falei com todo mundo, tenho conversado com a turma, gosto muito de conversar lá com o Duílio no Corinthians, gosto muito de conversar com algumas pessoas, estamos falando de outras fontes de receita para o futebol, todo esse caso aí de essa nova economia de tokens, NFTs e tudo que a gente pode também fazer de negócio com os clubes que ainda não são um clube empresa, porque eu montei dentro da XP um núcleo para fazer esporte de futebol, nós estamos fazendo aí as negociações dos direitos da Arena do Pacaembu, que é um outro negócio, o e-games, a gente está se aproximando também e tentando fazer um negócio bacana, então, hoje não tem nada além de um contato prévio e não há nenhum clube se movimentando nesse sentido conosco, eu ouço falar do Vasco, mas ainda sem nenhum contato firme ali para que a gente possa se aproximar nesse momento, mas eu acho que é um clube que deveria olhar com carinho para essa possibilidade e deveria se movimentar nesse sentido, porque eu acredito que o Vasco é um clube gigantesco e que eu tenho certeza que nas nossas mãos aqui a gente conseguiria trazer um, pelo menos apresentar um caminho bacana aí para o Vasco, Bom pessoal, é isso, este foi o plantão que eu colou de hoje, espero que você tenha gostado e que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia, se gostou já sabe, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral, valeu? Tamo junto, forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste e você? eu sou o maior do Nordeste